Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo canal e nesse vídeo estarei trazendo pra vocês Brawlhalla É, vamos ver aí os x1zinhos Os x1 com os aleatórios É claro Eu sou seu personagem Ah, dá pra escolher mais Olha Deu uma vontade aqui de desistir rapidinho Vamos botar assim Mano, mas sim, o jogo está de sacanagem Eu joguei a minha espada Calma aí amigo, ô ô ô, calma aí, calma Mano, não, não, sério Se não falar porque eu estou concentrado, tá? Aí, consegui dar um daninho nele Tá louco, mano, o cara não me deixava dar dano? Não Tá com medo agora? Não Olha só Não está me atacando Tá, ele está me atacando Tá me atacando Ô mano, na moral Ô, na moral Eu vou cair Na moral tio Já estou no último Cara, eu sou tão ruim assim no Brawlhalla É mentira Eu sou tão... O que? Mano, na moral Para com isso Para com isso Ô tio, na moral Na moral Na moral Na moral Para, parou Parou, parou Agora você vai ver Deixa o Thor em paz, meu irmão Deixa o Thor Pô, velho Thor, já só tem ele Só tem ele Deixa o Thor Também eu que sou ruim, né? É que normalmente eu jogo esse jogo com bot, sabe? Ah, tá bom, tá bom Vamos 2x2 Caraca, tem 3, já é o... Já é e 1 Bora, bora, bora Eu sou este que tá pulando que me... Que acabou de morrer Como vocês podem ver, eu sou ótimo nesse jogo O que é meu chime? O que é meu chime? Agora eu devo me preocupar Mano, eu sou tão ruim nesse jogo Cara, eu sou tão ruim nesse jogo Também sou... Ah, mano Não, na moral, na moral Bro Vai ver que pode pegar Tu vai carregar no chime mesmo O outro jogo Cara, na moral Cara, na moral Não Tá sacanagem Eu ia bater nele O jogo voltou Não, não, não Nem começa Nem começa Nem começa Nem... Para Toma Toma Pô, mano Pô, mano Tá vindo uma B Não, não, não Nem começa Nem começa Nem começa Mano Não, não, não Para Para Mano Mano, mude de novo Eu fui de vala? É claro Cara Me vê um Naruto Usumaki ali de Quatro caudas Agora Entendi Por que Eu ganho Sempre Um Bote É porque Não fica lagando Nossa Que combo Cadê Eu? Oh Eu tô vivo Eu tô vivo Pô, cara Pô, cara É só Ficar calado E se concentrar Que Melhor não falar Muito É só Eu tô vivo Para morrer Essa é Essa daí É só É só Eu tô vivo Arco Dice Olha, fiquei em primeira com 4 nocautos Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês gostem Se gostem, inscreva-se no canal e ative o sininho Quando não for no meu vídeo, olhando mais, falou Se gostem, inscreva-se no canal e ative o sininho